Eu não quero criar minha irmã. Bom, para começar eu sou uma mulher de 23 anos e tenho uma irmã de 21 que chamaremos de Sally. Meu pai tem 48. Isso exigirá um pouco de contexto. Eu e toda a minha família estamos na renda de segurança suplementar. Meu pai está no SSDI e foi meu principal cuidador e beneficiário. Minha mãe foi embora quando eu tinha 12 anos. Eu me ressinto de meu pai mais do que da própria vida por não permitir que eu aprendesse habilidades de que precisaria mais tarde na vida. Fui proibida de ter um emprego porque a renda seria totalmente retirada ou severamente reduzida, alguma regra deles. Desde que minha mãe viciada em drogas saiu de cena, fui colocada em uma posição em que tive que criar minha irmã. Minha irmã come coisas não comestíveis como papel, enchimento do colchão, etc. Ela não fala e quando fala são coisas sem sentido. Ela é autista. Já fui arranhada, esbofada, morrida e sufocada por ela. Ela nunca se exercitou, mas ela é incrivelmente forte e me empurrou muito forte também. Ela é incontinente e se recusa a dar descarga. Quando entramos em uma loja, quando eu tinha o luxo de sair de casa, teríamos que correr para comprar mantimentos. Se não fossemos rápidos o suficiente, ela cometeria atos de vantismo e gritava a plenos pulmões. Ela também se arranhava, se sofrava e se morria. Sempre que ela me machucava, eu contava ao meu pai. Todas as vezes, sem falta, ele dizia, o que você fez para provocá-la? Ele claramente a favorece e a vê como um anjo inocente. Enquanto isso, eu sou a irmã malcredida que não consegue fazer nada direito. Eu tenho vários transtornos mentais. Alguns eu nasci com eles, outros eu ganhei do meu ambiente. A cada ataque de pânico, reação de raiva e episódios de depressão, me dizem que preciso me fortalecer. Disseram-me que todo mundo fica deprimido e eu não sou especial. Mas Sally? É sempre. Ela não conhece nada melhor. O que você espera que eu faça sobre isso? Você quer que eu a coloque em uma casa para que alguém possa matá-la? O que você fez para provocá-la? Não faça de novo e você ficará bem. Se eu apenas apontasse a diferença de tratamento, meu pai ficaria muito zangado e me mandaria embora. Aqui estão alguns exemplos disso. Uma vez, fui para a escola com os sapatos dela porque as solas sob as minhas estavam tão gastas que havia vários buracos. Na aula de biologia, recebi uma série de mensagens do meu pai me contando como eu era egoísta e como fiquei de castigo por um mês. Como meu telefone era tão perturbador, tive que ficar depois da escola e esperar que ele me pegasse, o que o enfureceu ainda mais. Isso foi quando ainda tínhamos carro, antes de quebrar. Uma vez, usei uma camisa recém-saída da secadora. Era 9 e parecia muito com o da minha irmã, mas também era idêntico à minha. Eu não pensei nada sobre isso. Ouvi meu nome sendo gritado e, quando fui até ele, seu rosto estava vermelho de raiva. Ele gritou para eu tirar a camisa, e eu tirei com as mãos trêmulas. Ele começou a me repreender, dizendo que minha irmã acabou de comprar roupas novas e que eu não tinha o direito de roubá-las. Ele continuou me dizendo que eu era ingrata. Enquanto eu, a filha ingrata, estava colocando fita adesiva no interior das minhas calças por causa dos buracos. Eu sou uma garota grande, então isso foi muito irritante de ouvir. Depois que o carro quebrou, era eu quem tinha que ir buscar fast food a pé. Isso foi antes do upre de todos os outros aplicativos. Eu saía muito e tinha que ir a pé para a escola, meus sapatos estavam mais gastos do que toda a família junta. Enquanto isso, os sapatos de minha irmã pareciam novos porque ela raramente tirava um dia de folga antes de se formar em seu programa de educação especial. Eu não posso inventar isso. Eu tinha que dar banho nela, alimentá-la e discipliná-la. Eu tinha que segurar seus pulsos no chão se ela ficasse muito fora de controle. Aposto que todos vocês estão se perguntando onde meu pai se encaixa nisso tudo. Ele fez o mínimo necessário. Ele se sentava como um preguiçoso e assistia a CNN o dia todo, ocasionalmente ouvindo música e cantando em volumes de estourar os ouvidos. Quando ele não estava fazendo isso, ele estava usando o fundo da Previdência Social para ir ao seu bar local favorito para fazer karaokê à noite toda antes de voltar para casa por volta das 3 da manhã. Ele fazia isso sempre que podia. Enquanto isso, perdi tudo. Namorando? Quem vai cuidar de sua irmã? Baile de formatura? Você nem tem um encontro. Depois das atividades escolares? O shopping? Eu preciso de você aqui. Desisti de tudo pela minha irmã e por ele. Reprovei na escola porque não tinha mais motivação para tentar. No momento, estou tentando recuperar algumas coisas. Eu implorei a ele para conseguir uma babá muitas vezes, mas ele nunca cedeu. Seu raciocínio era que ele não podia confiar em ninguém para não tirar vantagem de minha irmã. Por um lado, eu entendo isso, mas ele tinha recursos para fazer verificações de antecedentes, instalar câmeras ocultas etc. Ele nem tentou. Enquanto isso, comecei a me rebelar à minha maneira. Ouvintes, estou profundamente envergonhada em admitir isso, mas preciso ser totalmente transparente com vocês. Eu não era uma boa cuidadora. Eu não estava apto para ser um segundo pai. Depois de um curto período de tempo, tudo se tornou demais. Quando minha irmã começou a me bater, eu bati nela de volta. Ela me causou hematomas e eu dei alguns em troca. Comecei a trancar no quarto por horas sempre que meu pai saía para o bar, deixando-a sair apenas para comer ou usar o banheiro. Ela não tinha brinquedos, nenhuma forma de estimulação, porque ela iria destruí-los, comer-los ou se machucar com eles. Até saía de casa para passear, deixando-a sozinha em casa. Eu não a suportava. Eu nem contei a nenhum dos meus amigos sobre ela, porque tinha vergonha dela. Sempre que eu tentava contar a meu pai sobre meus verdadeiros sentimentos, nunca dava certo. Eu tentava me abrir, dizendo a ele como as responsabilidades de criá-la eram muito estressantes. Tentei dizer a ele que não gostava dela, que me ressentia dela. Todas as vezes, sem falta, ele ficava imediatamente furioso e me dizia para calar a boca ou me expulsaria. Ele me dizia que eu era um monstro por dizer essas coisas, que merecia estar atrás das grávidas toda vez que tentava me defender de seus ataques violentos. Ele chegou a jogar meu cartão em mim, dizendo, encontre outro lugar para morar, não me importo. Toda vez, eu implorava para ele não se livrar de mim. Já era ruim o suficiente discutirmos diariamente. Já era ruim o suficiente ele ameaçar me expulsar diariamente. Se já era ruim o suficiente, ele se recusou a fazer terapia, mas me disse que eu precisava porque eu era uma válida. Pela primeira vez na vida, gostaria que meu pai me colocasse em primeiro lugar. Mas ele nunca o fez. E eu sei que ele nunca o fará. Para esclarecer algumas coisas sobre minha irmã e como eu a tratei, junto com meus sentimentos por ela, quero dizer de antemão que sinto arrependimento genuíno pelos atos abusivos que cometi contra ela, mesmo que tenha sido legítima defesa na maior parte. Jurei que nunca mais faria isso com ninguém e que nunca pretendo ter filhos. Não consigo lidar com as responsabilidades de ser pai e tenho medo de me ressentir se a criança for autista como minha irmã. Atualmente, ganhei uma perspectiva de mente aberta e percebi que minha irmã não tem culpa de seu comportamento. Eu não a culpo de forma alguma. Eu não a amo como uma irmã deveria. Não sinto nenhum tipo de ligação com ela. É apenas relativa indiferença. Quero que ela tenha ajuda e os recursos de que tanto precisa. Eu quero que ela fique bem. Mas, ao mesmo tempo, quero ela bem longe de mim. Nunca mais quero ouvir o nome dela ou vê-la novamente. Por tantos anos me senti um monstro por sentir as coisas que sinto em relação a ela. Parte de mim ainda o faz. Mas você não pode controlar suas emoções. E quando você não tem controle sobre seu ambiente, com pessoas no comando que se recusam a ouvi-lo, bem, eu gostaria de pensar que você entenderia meu ponto de vista. Eu já sei que sou um caos por minhas transgressões passadas. Mas, além disso, não acho que sou errada aqui. Todo esse conflito familiar começou depois que me mudei com minha melhor amiga e tirei o carro do nome do meu pai. Ele conseguiu convencer minha melhor amiga a ir morar com ele e assinar um carro em nome dela para ele dirigir. Meu pai não tem carteira desde que eu era criança devido a dirigir ao coletado. Minha amiga Holly, da mesma idade que eu, sabia disso, mas meu carismático pai conseguiu convencê-la disso, além de morar conosco. Eu tentei contar a ela, mas ela manteve a mente aberta e deu a ele o benefício da dúvida. Bem, um dia ele saiu. Era dia e eu não pensei nada sobre isso. Ele voltou com a lanterna traseira quebrada. Quando tentei falar com ele, ele me ignorou e ficou na defensiva. Ele me disse para não contar a Holly. Eu disse a Holly. Ela estava compreensivelmente lívida. Então traçamos um plano de como iríamos recuperar o carro. Já havíamos planejado nos mudar, e ele sabia disso. Fomos até ele e mentimos sobre o carro dela quebrar e precisar pegar o dele emprestado. Funcionou. Ela finalmente disse a ele que ficaríamos com o carro depois disso, e ele não pagar os pagamentos certamente não ajudou em seu caso. Ele ficou furioso e levou isso para o Facebook. Acho que não é desnecessário dizer que acordei e o cortei da minha vida. E eu me certifiquei de que ele soubesse disso. Para encurtar a história, eu não aceitei isso bem. Ele era meu pai, a única família que me restava. Ele deu de ombros, interrompendo, como se eu não significasse nada para ele. Comecei a beber. Holly me disse que estava me vendo passar pelos cinco estágios do luto. Eu estava de luto por alguém como se eles estivessem mortos. Alguém que nunca mudaria, nunca faria um esforço por mim. E ainda dói muito. Ninguém fala sobre as consequências de cortar a família. Foi a coisa mais difícil que já tive que fazer. Por mais tóxico que ele fosse, eu o amava. E parecia a morte saber que eu não era nada aos olhos dele. Suas ações provaram isso. Penso nisso até hoje. Quando eu e Holly estávamos visitando meu avô, ele me disse que meu pai queria entrar em contato. Que houve um problema de saúde e que eu precisava ouvi-lo. Eu esperava que fosse isso. Esse foi o dia em que ele finalmente me colocou em primeiro lugar. Que ele se desculparia por todo o abuso que me fez passar. Que ele me faria sua prioridade número um. Minha criança interior queria tanto esse amor que anuviou o meu julgamento. E é assim que é perder um pai. Bem queridos ouvintes. Dois dias depois do Natal, eu estava jogando meu novo jogo e me divertindo muito com o Holly. Recebi o telefonema. E felizmente para mim, eu tinha um aplicativo de gravação instalado. Essa história já é incrivelmente longa, mas aqui está a essência do que discutimos. Ele acha que tem câncer. Ele começou a chorar na linha sobre isso, dizendo que estava esperando os resultados dos exames e que ele seria examinado completamente na próxima consulta. Ele acabou desmoronando, chorando ainda mais quando me disse, Eu só, eu quero que você esteja na vida dela. Quero que você tenha algum tipo de relacionamento com ela. Não quero que ela se esqueça de você. Não deixe nada acontecer com ela, eu te conheço. Por favor, fique na vida dela. Se algo acontecer comigo, ela não tem mais ninguém. Por favor, faça isso por mim. Ele estava chorando do outro lado da linha. E eu comecei a me sentir mal. Comecei a me sentir obrigada a ajudar. Mas algo em mim se encaixou. Eu sabia que isso era uma forma de manipulação emocional. Mesmo que o que ele diz sobre sua saúde seja verdade, ele usou isso para tentar me forçar. Ele usou isso para me fazer ajudá-lo. Toda a minha vida, eu desisti por ela, e para ele. E ele nem conseguiu me colocar em primeiro lugar, uma vez. Eu nasci antes dela. Eu era filha dele. Eu era filha dele. Ele me disse tantas vezes como eu era pequena, como minha cabeça caberia na palma de sua mão. Como ele me amava. É aqui que eu posso ser a babaca. Eu disse a ele que não. Eu não vou mentir, me senti muito bem. Eu sabia que minha irmã estaria melhor em uma casa. Porque eu sabia que ele não estava criando bem. Como ela vive atualmente não é viver para ninguém em seu lugar. Tudo o que ela fazia era ficar em seu quarto, comer e depois dormir. Ela só foi feliz na escola e, quando se formou, ficou mais violenta e zangada do que nunca. Se ele merece coisa melhor, e não posso oferecer isso. Meu pai tirou minha vida de mim. E agora, ele quer tirar meu futuro, para ela. Eu perdi minha vida. Deixei tudo sair pela primeira vez em anos. Eu disse a ele como eu costumava me ressentir da minha irmã, o quanto eu odiava por me fazer sentir assim. Eu disse a ele como desistir de tudo e como ele não fez nada. Ele nem me ensinou a ser adulta. Ele me infantilizou, cortou minhas asas antes que eu pudesse voar. Eu nunca aprendi nenhuma habilidade para a vida e ele raramente tinha wi-fi, o que provavelmente era a única maneira de aprender alguma coisa. Eu disse a ele como me sinto como se tivesse 14 anos e como eu por isso. Eu disse a ele que se ele indo para uma casa era melhor do que eu ou ele poderia fornecer. E então eu realmente dei de cara com ele. Exigi saber por que fui tratado de maneira diferente, por que fui eu quem teve que suportar todo o abuso. Ele ficou em silêncio durante todo esse discurso. Mas quando ele falou, ele estava gritando. Foi difícil entender tudo porque era muito rápido e pouco coerente. Mas sua última frase foi alta e clara. Eu devia ter chamado a CPS e deixado que levassem você. Você estava amando sua irmã, eu sei. É por isso que você é adulta. Você mereceu toda a pancada que levou. Fiquei atordoada e em silêncio. Meu pai descreveu um outro, simplesmente por eu ser lésbica. Agora sei que nunca deveria ter assumido para ele quando tinha 16 anos. Ele não aceitou bem. Ele foi abusado por seu tio quando era criança. Eu esperava que ele me visse de forma diferente. Eu queria abrir seus olhos. Ele não me tratou de maneira diferente, além de fazer algumas piadas de mau gosto sobre lésbicas. Mas agora? Agora eu sei porque minha irmã escapou de me matar. E eu estava lívida. Desliguei o telefone depois disso, chocada e furiosa. Eu o bloqueei em tudo. Seus familiares me ligaram e deixaram mensagens desagradáveis em todas as minhas redes sociais. Eu tive que bloqueá-los também. É tão injusto. Nenhum deles ouviu o meu lado. Ele virou todos eles contra mim. E agora? Eu realmente não tenho ninguém. Não sei o que fazer. Eu não sei o que pensar. Eu só queria que tudo fosse um sonho terrível. E agora? Eu sou a babaca? Edit. Eu desbloqueei meu pai no Facebook. Enviando a ele capturas de tela do meu crédito e o valor devido com as palavras. Alguma coisa para explicar? Ele prontamente me bloqueou. Oh, ele realmente não deveria ter feito isso. Eu tenho uma conta falsa que ainda está na lista de amigos dele há anos. Anotei os nomes de seus amigos. Todos os 178. Passei então a enviar os documentos de informação detalhando a manipulação de crédito para todos eles. Escondi alguns detalhes de informações pessoais de minhas informações financeiras, é claro. No dia seguinte, acabei recebendo uma notificação no saldo. Os 800 dólares se tornaram 300 dólares. Quando verifiquei sua conta de perfil depois, fiquei um pouco nervosa. Ele fez um post escrito, e aqui está o que dizia. Dada a influência em virar minha filha mais velha contra mim. Nem sempre concordamos e sempre amarei minha filha, mas não posso deixar de me sentir desapontado com ela e frustrado com a situação. Peço orações por mim e por Célia enquanto passamos por um território desconhecido para nos curar. Eu queria atravessar a tela do telefone para sufrá-lo. Entrei em um episódio de divisão de raiva e parecia um furacão arrancando meus membros do meu corpo. Em toda a minha vida, nunca senti esse tipo de raiva. Meu nariz estava sanguando, assim como no final das minhas interações com meu pai. Meu nariz sanguava durante as discussões antes de sair. Este homem me enfurece tanto que eu realmente desejo a morte dele. Espero que seja longo e angustiante. Espero que ele sobra seu maior medo, estar em coma, ligado a uma máquina que o mantém vivo. Ele me disse que seria uma morte em vida e me disse na adolescência que eu deveria desviar. Se essa situação se tornar realidade, não desviarei. Ele não merece esse tipo de misericórdia. Nunca tive escolha em minha criação ou como vivi minha vida. Ele não tem voz sobre como passar se eu conseguir o que quero. Minha raiva às vezes me assusta. A única coisa que desejo no dia em que ele morrer é que minha irmã não testemunhe. Eles moram sozinhos e há uma forte probabilidade de que seu corpo esteja lá por dias, se não semanas antes da descoberta. Você pode imaginar o trabalho do que isso fará com minha irmã? Mas não há nada que eu possa fazer. Liguei para as pessoas certas e elas se recusaram a ajudar. Tenho que admitir para vocês, estou com um pouco de medo do que vai acontecer entre os fracos. Essa foi uma ameaça velada, e ele sempre age sobre ele sem falhar. Vou atualizar todos vocês se houver alguma mudança na situação. Tenho uma leve suspeita de que tudo isso está longe de terminar. Obrigado a todos que me disseram que não sou o culpado por meus sentimentos em relação a minha irmã. Não vou mentir para você, ainda há uma parte de mim que a odeia, mas estou tentando ativamente me livrar dele. Esse tipo de pensamento e emoção existe há anos, então vai ser difícil. Não tenho fé na terapia agora. Existe um estigma tão grande em relação ao BPD. A terapeuta com quem acabei de encontrar me disse que não trabalhará com indivíduos resistentes ao tratamento e que eu não deveria procurar terapia porque é um desperdício para mim. Há meses que procuro terapias compatíveis, e toda vez que eu divulgo sobre meu BPD ou o escondo até que eu conte a eles diretamente na próxima consulta, eles me fantasmam. BetterHelp não cabe no meu orçamento, mesmo com o desconto. Se isso não bastasse, meu pai acabou atendendo minhas consultas diretamente no passado. Nunca apareceu um espaço seguro e sei que ele se importava mais com sua reputação. Eu era um contra-cheque vivo, puro e simples. E minha irmã não é diferente. Acabei encontrando uma história sobre isso semelhante à minha situação aqui. Acho que acabei de me encontrar em um universo alternativo e é bastante alucinante. Eu me senti sozinha nisso por tanto tempo que não sei mais qual é o caminho. Vou atualizar se algo novo acontecer. Até então, vou sentar e tentar relaxar. Outra edit, chegou ao meu conhecimento que existem aqueles que questionam a credibilidade da minha história. Para isso, direi simplesmente o seguinte, você tem suas opiniões e eu tenho meus fatos. Decidi que não lhe devo uma explicação além do que já disse. Se houver confusão, eu irei esclarecê-la, se necessário. Eu entendo que a linha do tempo está uma bagunça. Não gosto de ser chamado de mentirosa. Ninguém acreditou em mim por anos sobre o abuso que ocorreu sobre o teto de meu pai. Ninguém além de Holly acreditou em mim. Vou bloquear qualquer um que não possa ser civilizado e prefira culpar a vítima. Dito isto, tenho algumas notícias relacionadas com meu pai que são um pouco preocupantes. Ele tem estado estranhamente quieto desde a última atualização. Mas Holly acabou recebendo uma mensagem dele cerca de uma hora atrás. Ela está atualmente em seu quarto ao telefone com ele. Não consigo ouvir o que está sendo dito, mas sua voz está elevada e ela parece bastante zangada. Estou muito nervosa com o que vai acontecer, mas não posso ficar por aqui para descobrir. Por que estou arrumando minha mochila para assistir a minha primeira aula? É isso mesmo, eu vou voltar para a escola. Não é tecnicamente uma, mas sim um programa após o horário escolar regular destinado às pessoas a obter os créditos necessários para se formar. As aulas são três dias por semana, segunda, quinta e sábado. Estou tão animada! Eu tenho que pegar meu ônibus então eu tenho que terminar isso aqui rapidamente. Eu queria agradecer a todos por todos os conselhos e por todo o apoio. Certamente me ajudou a me sentir mais confiante em minha decisão de sair e dizer não a ele. Sou muito grato a cada um de vocês por acreditar em mim e validar meus sentimentos. Eu realmente esperava uma multidão de horas por minhas transgressões passadas e como me senti em relação à minha irmã. Tem sido tão debilitante carregar esse peso por tantos anos. Ok, agora eu realmente tenho que ir. Não tenho dúvidas de que estarei atualizando mais tarde, dada a interação entre ele e Rolly. Sinto-me mal do estômago pensando nisso, mas espero que tudo fique bem. Vejo todos vocês na próxima atualização. Chegamos ao fim de mais um Relatos do Reddit. Obrigado por assistir. Esse vídeo foi feito com muito carinho. Deixe um comentário falando o que achou. E aí E aí E aí